Veja nesta edição Segurança no Pará é tema de audiência pública. Crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Encontro em Belém debate capacitação dos jovens. Grupo Engrenagem apresenta espetáculo Brincanças. Teatro Valdemar Henrique completa 34 anos de história. A terceira reportagem sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E começamos hoje um quadro especial com o Diese sobre o Sírio 2013. Tudo isso nesta quarta-feira, 18 de setembro, no Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre segurança pública no Pará. O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado solicitou audiência pública na Assembleia Legislativa. Representantes da sociedade civil, deputados e sindicatos debateram os problemas e as possíveis soluções para o setor. O Estado do Pará possui um efetivo de 2.680 policiais civis ativos, que se dividem entre a capital e os interiores. Em Belém, são 1.552 policiais. Nos municípios, esse número cai para 1.056. Esses dados significam que na capital paraense, há um policial para cada 10.513 habitantes. No interior, essa realidade é ainda mais difícil. Há um policial para cada 58.341 pessoas. Números bem abaixo daquilo que é recomendado pela Organização das Nações Unidas, que é de um policial para cada 250 habitantes. A sensação de insegurança está presente em todo o Estado do Pará. E este é um dos assuntos discutidos na audiência pública promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Pará, na Assembleia Legislativa do Estado. Um dos motivos dessa audiência pública, nós, através dos deputados, estamos questionando esse atual modelo de segurança pública. Outro ponto é a reestruturação da Polícia Civil. Enquanto que esse modelo de segurança pública, nós entendemos que não tem atendido as necessidades da população. Outro ponto que nós estamos questionando, através dos deputados, é por que a população da periferia do Estado fica desassistida a partir das 18 horas da noite. Nós entendemos que deveria, sim, ter equipes formadas para atender bem a população. Outro ponto é a reestruturação da Polícia Civil. Há um efetivo muito pequeno, né? Há uma previsão de 400 aposentadorias daqui para o final do ano, já estão aptos a aposentadoria. Hoje o efetivo total da Polícia Civil ativo são 1.608 divididos entre a capital e o interior. Nos bairros periféricos da capital paraense, há carência no que diz respeito à segurança pública. Há lugares, por exemplo, em que a partir das 18 horas há falta de policiamento. No bairro dos Jurunas, por exemplo, se acontecer um assalto, a vítima só poderá fazer um boletim de ocorrência na seccional de São Braz, aqui em Belém. No bairro da Terra Firme, a população reclama da falta de segurança. É o que informa Edivaldo Salles. Nós temos acompanhado a situação em relação à segurança pública, mas só que existe uma deficiência. A gente já estivemos no CPC outras vezes, com outros comandantes, apresentando propostas para tentar minimizar a situação em relação à segurança. Mas isso, na verdade, eles não dão ouvido para a gente, porque quem conhece a situação somos nós. Nós queremos fazer uma política diferente, nós queremos tirar as crianças da rua, então é isso, precisa ser mudado. Nós temos que levar as coisas mais a sério, porque a segurança é de todos, é o interesse de todos nós. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 2.500 vítimas de latrocínio e homicídio no Pará. Para os funcionários da Polícia Civil, falta a realização de concursos públicos para o aumento do efetivo e a valorização desses profissionais. Hoje a categoria está insatisfeita, hoje há colegas com 14 anos de serviço, não tem progressão. Em outros órgãos há uma progressão, há um incentivo que o policial que trabalha quer ser promovido, é um direito seu. Então há colegas com formação superior, 80% dos nossos policiais efetivos, da base da Polícia Civil, investigadores, papiloscopistas, motoristas, tem formação superior. O Estado cobra muito qualificação do servidor, mas não quer pagar por isso. Então esse é um dos pontos também que nós queremos discutir. Essas pautas foram levadas à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, através da Comissão de Direitos Humanos. Nosso Estado está passando um momento crítico do ponto de vista da segurança do cidadão. É a terceira audiência seguida que a Comissão de Direitos Humanos realiza. E hoje a pauta são as condições de trabalho e de salário dos atuais funcionários da segurança pública do Pará, no que concerne a Polícia Civil do Estado. São categorias que normalmente não se discutem seus problemas. É o papiloscopista, é o escrivão, é o investigador. E que o Sindicato dos Trabalhadores da Segurança Pública nos solicitou. E nós estamos abrindo então a nossa pauta para que o governo recepcione essas demandas dessas categorias. E o sindicato possa ter efetivamente um espaço onde ele venha colocar seus problemas e apresentar as soluções para que a gente possa ter uma Polícia Civil melhor equipada, melhor motivada e portanto a altura daquilo que o Estado necessita hoje para prover o cidadão do Pará de Segurança Pública. A partir dessas discussões serão promovidas ações que atendam a demanda da categoria. Nesse caso aqui, ela vai sistematizar com certeza, numa súmula, todos os problemas mais graves que estão enfrentando os trabalhadores da Polícia Civil do Pará. O governo também deve ter representante, ele anota e a gente passa a partir daí então monitorar o cumprimento dessa certa pauta de reivindicações que aqui é trazida ao Poder Legislativo do Pará. E agora vamos falar de greve. Após a Assembleia realizada ontem à noite, os funcionários dos Correios no Pará decidiram entrar em greve. A paralisação será por tempo indeterminado e começará a partir da meia-noite de hoje. A principal reivindicação é a campanha salarial. A empresa ofereceu proposta de reajuste de 5,27%, mas os trabalhadores reivindicam 47,8%. O sindicato também pede o aumento do vale alimentação, a diminuição da carga horária semanal e a contratação de 35 mil funcionários. E vamos falar de saúde. Crianças com comportamento agitado e impossível muitas vezes são diagnosticadas como hiperativas, mas o diagnóstico somente é confirmado após exames neurológicos de mapeamento cerebral. E para tratar esses pacientes, é necessário procurar um especialista em comportamento infantil. Derek olha para um lado, se mexe para outro, senta de um jeito, mas logo se incomoda e muda de posição. Ele tem suspeita de hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade, ela na verdade é uma agitação psicomotora, em que a criança não consegue permanecer quieta por muito tempo. Ela acaba não conseguindo se manter por uma alteração do sistema nervoso. E ela fica inquieta, agitada e acaba tendo que se movimentar além do normal. Então, nós chamamos a isso, é uma agitação psicomotora. É aquela situação em que ela não consegue ficar quieta, não é porque ela não queira. É porque o sistema nervoso, de um modo geral, não permite que ela consiga permanecer sentada ou quieta por muito tempo. Doutora Amadá é especialista na área. No Hospital Betina, da Universidade Federal do Pará, ela atende pacientes com distúrbios neurológicos. Após confirmada hiperatividade, eles são encaminhados ao serviço especializado na área psicoterapêutica e educacional. Eles precisam, as crianças hiperativas, a partir desse diagnóstico, realizar a terapia ocupacional e acompanhamento com a psicóloga. Então, aqui no serviço, para o ambulatório, tanto para o ambulatório de autismo, quanto para a criança, que se fecha o diagnóstico de TDAH, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, é fechado o diagnóstico e, dependendo da nossa capacidade de atendimento, ela vai ter o atendimento aqui ou ela vai ser referenciada para um outro serviço convenhado com o SUS. Dependendo da intensidade, o transtorno pode comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística. O filho de Edmere hoje tem 11 anos. Apresenta um bom desempenho na escola e um comportamento aceitável. No início, foi muito difícil porque a maioria dos médicos não davam ouvido, diziam que era estresse da mãe e tal. Como eu já tinha um filho com uma diferença de 8 anos de um para o outro, então eu sabia que tinha alguma coisa diferente aí. Aí eu comecei a buscar novas informações e acabei indo a um neurologista que me pediu alguns exames de imagem, exames tipo eletroencefalograma, que detectou uma frequência maior no mapeamento dele. E daí em diante começaram os tratamentos. O esclarecimento da família acerca do transtorno contribui para o desenvolvimento da criança. Você tem que fazer um diagnóstico muito adequado para não confundir falta de limites com hiperatividade. Porque hoje, toda criança que apresenta uma agitação maior, ela já é hiperativa. Às vezes, não. É falta de limite. A criança hiperativa necessita de uma atenção diferenciada no que te restringe a temporalidade dela, a flexibilidade curricular, a maneira como essa criança é tratada dentro de sala de aula, para que a gente possa tirar da criança o que ela já pode te dar. Porque o que acontece? Quando a criança é taxada como uma pessoa que não consegue te dar respostas, a tendência é que a autoestima dela caia. E caindo, ela não vai ter interesse de reverter o quadro. E se um professor não estiver atento para isso, essa criança corre um sério risco de não conseguir levar a sua taxa educacional. E ainda falando de saúde, nesta semana, a Secretaria de Saúde do Pará iniciou uma programação de acolhimento dos profissionais que atuarão no programa Mais Médicos aqui no Estado. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. São 62 médicos cubanos e um brasileiro formado na Argentina. A programação de acolhimento e formação acontece em Mosqueiro, onde os profissionais estão hospedados. Eles recebem informações sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde no Pará. Alguns dos temas de hoje são as redes de atenção psicossocial e a pessoa com deficiência e o funcionamento do atendimento de urgência e emergência no Estado. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Aconteceu ontem em Belém um encontro que teve como tema a capacitação dos jovens. O evento acontece em todas as cidades que recebem o projeto Vira Vida. Conheça agora que projeto é esse. O projeto Vira Vida acontece a nível nacional. Aqui no Estado do Pará, ele já atendeu cerca de 300 pessoas. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado a coordenadora do projeto, Denise Diniz. Coordenadora, obrigada por conversar conosco para que a gente entenda o que é o projeto Vira Vida. Vira Vida é uma oportunidade dada pelo Conselho Nacional do SESI a jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal. A gente oferta a esse jovem profissionalização durante um ano, em seguida a inclusão desse jovem no mercado de trabalho para que ele não precise lançar a mão de nenhum outro artifício ilegal ou que não seja de direito, que não venha a lesar nenhum direito desse jovem de estar no mercado de trabalho. Agora, como o jovem pode ter acesso a esse programa? Como o perfil do Vira Vida é muito fechado, nós temos o apoio da rede de enfrentamento à violência e à exploração sexual. Então, os órgãos que são filiados a essa rede nos encaminham aquelas fichas que eles já têm conhecimento ou atendem. Então, a chegada do jovem ao projeto Vira Vida seria por intermédio dessas instituições. Agora, o estado do Pará é um dos estados que atende o projeto, né? Aqui, quantas turmas já foram atendidas? Quantas pessoas já foram atendidas? Bom, foram 300 pessoas, divididas em 15 turmas por ano. Cada ano, nós damos oportunidade a 100 jovens. Muito obrigada, Denise, por conversar conosco. Aqui ao meu lado também está o Jonas, que participou do projeto, também conseguiu essa qualificação profissional e hoje tem um reconhecimento, né? O nome já é conhecido no mercado, Jonas. É assim, meu nome está muito bem conhecido, muitas pessoas me conhecem pelo que eu faço e eu fico muito feliz de falar que eu fiz parte da família Vira Vida. Nenhum projeto era para ser uma família e eu fico honrado de falar e representar porque, para mim, foi uma mudança 100%. Agora, você vivia em uma situação de vulnerabilidade social a partir do projeto. Que oportunidades você teve? O que é que você fez? Eu tive a oportunidade de conhecer, me qualificar e fazer os projetos que eu nunca imaginava em fazer. Agora, Denise, quando a gente vê um exemplo como é o exemplo do Jonas, vale a pena coordenar um projeto como Vira Vida? Bom, para começar, eles dizem que eu sou muito chorona, né? Eu me emociono muito fácil, porque acaba que quando eles conseguem obter o sucesso, passa aquele filme na cabeça de quando chegou e o quanto mudou. Então, é isso que faz com que a gente retorne e permaneça no projeto. Às vezes, até mesmo deixando de lado um pouco a nossa própria família, por causa do tempo que o Vira Vida toma da gente, essa dedicação que precisa acontecer. Precisamos estar muito próximos desses jovens para que essa mudança seja efetiva. Obrigada, Denise. Muito obrigada, Jonas. Parabéns aos dois pela iniciativa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora um aviso importante para os motoristas que trafegam pelo trecho da Avenida Júlio César, ao lado do elevado Gunnar Wingren, no sentido Aeroporto Centro de Belém. Amanhã, de 1 às 6 horas da tarde, os condutores devem seguir por rotas alternativas. São elas, Rua Santo Amaro, Rua Assembleia e Marginal do Canal São Joaquim, ou então pela rodovia Arthur Bernardes. O perímetro será interditado devido a obras de ampliação e pavimentação da via. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. E ainda sob trânsito começaram a ser instalados os semáforos que podem ser acionados manualmente pelos pedestres na BR-316, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A medida obedece a uma determinação da Justiça Federal e os sinais devem permanecer até que sejam construídas passarelas. A substituição da lombada eletrônica no quilômetro 6 e do radar no quilômetro 7 da BR-316 foi um pedido do Ministério Público Federal para tentar diminuir os congestionamentos na região. A partir de hoje, em todas as quartas-feiras até o Sírio, vamos receber aqui no Nazaré Notícias pesquisadores do Diese Pará. Eles vão comentar os números da maior manifestação mariana do mundo. Hoje o supervisor técnico conversa com a repórter Caroline Guimarães. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Está aqui ao meu lado o chefe de pesquisa do Diese, Everson Costa. Everson, obrigada por conversar conosco. O Sírio está se aproximando. Já tivemos a primeira coletiva de imprensa falando sobre os números dessa grande festa. Quem quiser participar com a gente, lembrando, pode ligar para o 4006-9211. Everson, qual é o trabalho? O Diese, na verdade, todos os anos acompanha esses números, esse crescimento do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como é que começa toda essa pesquisa? Quando é que começa? Na verdade, essa pesquisa, primeiro que a gente tem um olhar anual. Ou seja, a gente não deixa de deixar de prestar atenção nesse calendário, no que acontece. Tudo que você toca em Sírio e que, de uma certa forma, tem um envolvimento econômico, afeta diretamente as pessoas, a gente tem o interesse de saber e buscar. As pesquisas, efetivamente, elas começam a partir do mês de agosto, do ponto de vista econômico, levantamento da alimentação, dos outros custos que envolvem a grande festa, e os outros números maiores, orçamento, impactos. A gente vai afunilando ao longo do período, até se aproximar da festa, fazendo coletivas oficiais, no sentido de tentar mostrar, através de números, como se dá essa grande festa do povo paraense. Agora, esse ano, em que contexto acontece, em que contexto econômico acontece o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré? É, isso é muito interessante, porque, pelo menos nos últimos cinco anos, a gente teve uma mexida muito forte na economia. A gente tem um cenário de crise econômica, que, embora muitas pessoas olhem de forma diferente, ela impacta, certamente, todos os grandes custos que você possa ter. Nesse exato momento, nós estamos crescendo a um ritmo um pouco menor do que em outros períodos, e a inflação e os custos estão maiores que em outros anos que já tivemos. Isso tudo tem um impacto direto. A própria festa, o orçamento em si, para você levar a Berlim da Rua, teve uma elevação de preço, uma elevação de custos, inclusive, maior do que a própria inflação. São custos, na verdade, que têm a ver muito com a questão da evangelização, né? São produtos, os livros comprados, enfim, tudo o que envolve essa questão da evangelização. Mas, também, o Sírio injeta uma grande quantidade de dinheiro na economia paraense, né? É verdade. O trabalho conjunto que o Diese fez este ano com a diretoria da Festa de Nazaré mostrou que a Berlim, para ela poder estar indo à rua e fazer a festa do povo paraense, ela vai custar algo em torno de R$ 2,8 milhões. Se você anexar outras despesas fixas, a gente vai ultrapassar esse custo de R$ 3 milhões. Agora, você gasta R$ 3 milhões aqui e o retorno para o Estado do Pará, é bom que se diga isso, não só a região metropolitana, gira na casa de R$ 895 milhões. Bom, onde é que está localizado esses valores? Você vai desde o setor de serviços, indústria, agropecuária, comércio, porque você tem vários segmentos desses se movimentando. O serviço, por exemplo, você tem de cara o turismo, onde você tem o turismo receptivo, o ecológico e, nesse período, graças a Deus, o religioso que traz muita gente e divisas para cá para nós. Na verdade, tudo cresce com o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Certamente. Até o número de turistas que vêm para cá caminham na casa esse ano de 78 mil pessoas. Mais de 2 mil pessoas em relação ao ano passado. O gasto que esses turistas vão trazer para cá, para a capital, vai gerar em torno de R$ 26 milhões. Então, quer dizer, se você for fazer o balanço do que a grande festa em si custa e o que ela traz de retorno para a economia local e do Estado como um todo, ela é imensamente maior. O comparativo... O comparativo, então, é bem mais forte. Nós tivemos uma elevação de 7,62% no custo da festa, mas o retorno financeiro teve uma elevação de 6%. Se você sair desse campo financeiro e entrar no campo do emprego, você também tem elevação nesse sentido. É oportunidade, por exemplo, nesse período, que você tem muitas pessoas onde vão tratar de vender comida, fitinhas, camisas. Você também tem toda uma movimentação econômica dessas pessoas no sentido de estar aproveitando a grande festa e estar podendo extrair um dinheiro extra nesse momento que é muito propício porque o dinheiro está circulando, as pessoas estão gastando e aí é a oportunidade que você tem para poder estar faturando mais. Na outra ponta, o comércio também antecipa as suas vendas. Por quê? Ao término do Sírio de Nazaré, você já tem colado a imagem do Natal. A gente até brinca que a gente vai para o segundo Natal, porque o Sírio para nós é o Natal dos Paraenses, você já tem pelo comércio essa data sendo puxada. Então, é muito comum você ter o término da festa e o comércio já com as luzes de Natal, as propagandas e tudo mais no sentido de fazer valer o seu mercado e também, consequentemente, vender mais. Muito obrigada, Everson. Daqui a pouco nós conversamos um pouco mais. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você aí no estúdio. Eleições 2014. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realizou o cadastramento biométrico de cerca de 500 indígenas de 10 comunidades da etnia Tembé, próximo ao município de Paragominas, no nordeste paraense. Os técnicos percorreram 130 quilômetros e utilizaram tecnologia de transmissão via satélite. O cadastramento biométrico também está sendo realizado na sede do TRE em Paragominas e acontecerá até o dia 5 de outubro. O atendimento da biometria também está sendo feito em Ananindeua até o dia 25 de janeiro de 2014. No dia 9 de outubro, a biometria acontecerá nos municípios de Castanhal e Catampoço. E você acompanha ainda nesta edição, o Grupo Engrenagem apresenta o espetáculo Brincanças, a terceira reportagem sobre o projeto Ribeirinho Cidadão. E vamos continuar falando sobre os números do Círio 2013. Fique com a gente, voltamos em dois minutos. Situações do cotidiano transformadas em uma peça teatral de fazer rir. Os palhaços do Grupo Engrenagem apresentam a primeira temporada do espetáculo Brincanças, que traduz no palco a espontaneidade da infância. Para nos contar sobre o espetáculo, a personagem Lilica dá espaço para a atriz Patrícia chegar. Só um instantinho, que a Patrícia já vem. Só um instantinho. Ok. Patrícia, o que é esse espetáculo? Como é que é essa história de fazer palhaçada com coisas do cotidiano? Se a gente observar, o nosso cotidiano é muito divertido. Fora os estresses que a gente tem com as coisinhas da vida. Mas a gente se diverte com o nosso cotidiano. Na hora que a gente for cozinhar, na hora que a gente for lavar uma louça, varrer uma casa, achar um novo amigo, um novo amor. A gente se atrapalha, daí vira às vezes cômico. A gente não quer, mas a gente vê que é um cômico, que tem cada situação do dia a dia. O palhaço dois de paus representa uma figura cisuda, metódica, resistente às intenções de brincadeira de Lilica. Ele é metido, ele gosta de limpar todas as coisas. Ele é todo corretinho, ele é todo certinho. Tem uma cena em que o dor de paus cai no chão, aí ele chora, aí ele se levanta, se limpa, aí depois ele vai embora chorando de novo. O grupo Engrenagem conta com 18 atores que desenvolvem trabalhos em diversas linguagens. O espetáculo Brincanças conta com três deles. O Contra Regra também sobe ao palco para divertir o público. E ele basicamente é um Contra Regra que ele tenta participar do espetáculo, ele tenta participar das cenas, só que toda vez ele é tolido, né? Ele é impedido de participar pelos dois palhaços. E ele sempre acaba voltando para a figura de Contra Regra e não participando. O grupo Engrenagem conta com o apoio da companhia de teatro Palhaços Trovadores, que cede seu espaço para as apresentações. Essa experiência de criar uma dramaturgia para um espetáculo de palhaço, que é diferente, como vocês podem perceber, nós não falamos, nós usamos ações para dizermos aquilo que a gente quer, passar para o público. Então, nós começamos a escrever novas cenas, nós tínhamos umas três cenas de palhaço, e aí a gente começou a pensar, olha, eu acho que é interessante isso do cotidiano, então bora construir em cima disso, bora fazendo. E aí o Vilela veio, ofereceu para nos dirigir enquanto palhaços, então nós começamos uma jornada lá no início de maio para estrearmos esse espetáculo em setembro, que é o mês de aniversário do grupo. Na plateia, lugar para 35 pessoas, entre crianças e adultos, porque rir é bom em qualquer idade. Gente, vem assistir o Brincâncias do Grupo Engrenagem. Sempre às oito horas da noite, aqui na Tiradente com a Piedade, na Casa dos Palhaços. Ingressa a vinte reais e meia para estudante. Bem, venham todos então brincar com a gente. Só para lembrar, a Casa dos Palhaços fica na Travessa Piedade, na esquina com a Tiradentes, em Belém, e o último bloco de apresentações acontece de amanhã até domingo. O projeto Circuito Literário estará hoje em Castanhal, no Nordeste do Estado. A programação acontecerá na Fundação Castanhal a partir das sete horas da noite. Além de incentivar a leitura, o projeto também promove encontros com escritores paraenses. Em Castanhal, os visitantes vão poder conversar com Giovanni Belo, Rubens de Almeida e Juracir Siqueira. Também haverá uma programação especial do Coral de Vozes da Amazônia. Até o final do ano, o Circuito Literário passará pelos municípios de Altamira, Óbidos, Santarém, Curuçá e por Icoraci. Estão abertas as inscrições de bandas para o Festival Roque Rio Guamá 2013. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O festival mostra a produção musical que surge na Universidade Federal do Pará e acontece desde 1987. O edital foi lançado na última segunda-feira e as inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Serão selecionadas seis bandas e o evento acontece de 7 a 8 de novembro na UFPA. O repertório deve ser autoral e os candidatos devem preencher um formulário disponibilizado no edital. Para mais informações sobre as inscrições, você pode acessar o blog roquerioguamá2013.blogspot.com.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E a Universidade Federal do Pará prorrogou as inscrições do concurso público para 141 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site do CEPES. As provas objetivas para os cargos de nível superior e médio serão no dia 17 de novembro e as provas práticas acontecerão no dia 1º de dezembro. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. O Teatro Valdemar Henrique comemorou o aniversário. Há 34 anos, o espaço procura incentivar a arte experimental paraense. Festa na frente do teatro. Uma alvorada cultural dos atores em cena despertou o público para o aniversário. Você sabia que hoje é aniversário do teatro, por isso que está tendo essa festa toda? Vai ter festa de atores? Não, eu soube agora a programação de aniversário. Achei legal. Eu acho que eu venho participar mais tarde. O Teatro Valdemar Henrique completou 34 anos, décadas dedicadas ao incentivo da arte paraense. É uma grande satisfação para todos nós, atores, circense, atores de palco. Para Belém, o Valdemar Henrique é um cartão postal, né? Para todos nós. Então, a alegria, a satisfação de poder, as portas do teatro se abrir, para que todos possam ter a satisfação de poder vir apresentar os seus espetáculos, seja ele no dramático, seja ele na alegria. O espaço surgiu em Belém para sediar as apresentações de grupos de teatros experimentais da região. E até hoje segue a mesma finalidade. O Teatro Experimental Valdemar Henrique, que é um dos poucos teatros experimentais do Brasil, ele tem essa terminologia experimental em função da possibilidade de mutabilidade que ele tem. Tanto na mudança das varas, mudança das panadas, da vestimenta cênica, do palco, da plateia. Você pode produzir um evento da maneira que você achar melhor. As mais variadas e diversas formas de você estabelecer a contemplação da arte, do teatro, da música, da dança, pode ser feito aqui. Em função disso, ele leva o nome Teatro Experimental Valdemar Henrique. Construído no estilo Art Nouveau, o prédio foi restaurado em 1997 e reformado em dezembro do ano passado. Aqui no prédio funcionava o antigo Cinema Rádio, até ser transformado em Museu do Comercial do Pará e, por último, abrigar a sede da Caixa Econômica do Estado, até ser transformado em teatro no dia 17 de setembro de 1979. Para comemorar o aniversário, um espetáculo foi encenado nas portas do teatro. E junto com os parabéns, os artistas deixam uma reflexão. Fazer arte é muito mais do que fazer algo que dá prazer. Fazer arte é fazer a manifestação cultural da nossa cidade, fazer arte é fazer história, fazer arte é trazer a identidade cultural do nosso povo. Um povo sem história, ele não tem identidade, um povo sem identidade, ele não existe. E é para isso que o teatro serve, para mostrar essa cultura, esse lado identificador e autêntico do nosso povo. E vamos voltar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o representante do Diese Pará, falando sobre os números do Sírio 2013. Carolina. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Todas as quartas-feiras vai ter um representante do Diese aqui conosco. Hoje é o Everson Costa. Everson, todos os anos o Diese participa dessa divulgação dos números do Sírio. Como foi que começou toda essa história e como é feita toda essa pesquisa? Porque, na verdade, envolve todos os setores da economia do Estado. É verdade. Eu estava conversando com você um pouquinho aqui antes. É até um pouco folclórico, porque, assim, lá atrás, um grupo de pesquisadores nossos disse assim, bom, a gente levanta o preço do arroz, da farinha, da açaí e tudo mais. Daqui a pouco vão estar pedindo para a gente estar sabendo quanto é o custo do pato, do tucupi e da maniva. E o supervisor, naquela oportunidade, que é o Roberto Senna, disse assim, olha, então, tá aí, eu quero saber essa informação. E naquele momento, e aí você remonta a 20 anos atrás, você pensou, então vamos fazer essa pesquisa. De lá para cá, nós começamos primeiro a levantar o pato, depois a maniva, o tucupi, a alfavaca. Aí a gente começou a entrar no universo do Sírio. A porta de entrada, devemos dizer, foi a alimentação. Aí nós começamos a derivar. Aí nós começamos, então, a partir. Bom, nós temos os produtos em cera também. Qual o custo disso daí? Aí você começou a fazer o levantamento do custo de braço, de perna, todo aquele acervo que a gente vê nas festas. Aí nós começamos, então, a ter trabalhos em conjunto com a diretoria da festa de Nazaré, com a igreja, no sentido de buscar mais informações. Vem cá, a gente vive conversando que é um mar de pessoas, é um rio de gente. O que é isso? São um milhão, um milhão e meio. Hoje nós temos aí um universo de dois milhões de pessoas. A maior festa mariana do mundo. Mas são mais de 20 anos aí colhendo informações, buscando com parceiros, traçar dados. E, claro, uma equipe de pesquisa que a todo ano vem aperfeiçoando e buscando dar respostas a essa grande festa. A gente sabe que a gente jamais, e não é a intenção do Jazz, expressar a fé em números. Nós jamais vamos conseguir fazer isso. O Sírio é bem maior do que qualquer outro número que a gente possa colocá-lo. Agora, a gente quer, através dos números, provar que a festividade em si, além da fé, que isso é inegável, ela traz um retorno maravilhoso e gigantesco para a sociedade, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista econômico. E é, hoje, talvez, se não o melhor, mas a imagem perfeita do Estado lá fora. O Estado do Pará é tão decantado lá fora de forma negativa, infelizmente. E o Sírio de Nazaré, ele leva a imagem do Pará de forma muito positiva. E traz um retorno maravilhoso. As pessoas vêm para cá querendo saber como é que se dá. Como é que você consegue organizar dois milhões de pessoas com apenas um efetivo de 25 mil pessoas? É o único lugar que talvez você tenha um trânsito pesado, as pessoas se aglomerando, mas ninguém reclama. Porque é um período festivo, é um período de paz espiritual, da qual todas as pessoas querem confraternizar e poder se reunir. Então, nesse sentido, a gente começou a entrar e fazer esse levantamento. Hoje, para nós, é gratificante e uma honra estar trazendo alguns números para essa grande festa. Como eu repito, são apenas números que tentam ilustrar um pouco essa festa. Mas, quem quiser saber de fato, que venha aqui e veja a fé desse povo, que aí sim vai entender de fato que é o Sírio. Não são os números, e sim a fé das pessoas que é muito bonita. Agora, essas pesquisas, esses números todos, o que acontece com eles? Qual a importância de realizar essas pesquisas e o que acontece com esses números? É uma forma de mapear a economia? Certamente. Por exemplo, no campo econômico ainda, a gente tem uma atividade, um convênio muito forte com a CETUR para a TUR. Onde a gente tenta mostrar, através de números, que a atividade, a festividade do Sírio de Nazaré, ela traz uma série de divisas, como eu falei para vocês, mais turistas, mais dinheiro na economia. E ela dá ao Estado do Pará a oportunidade de se inserir no roteiro nacional turístico. Se você for pensar, hoje o tema em voga é a questão da sustentabilidade. O turismo é uma atividade limpa, você não precisa desmatar nem matar nada. Você vai simplesmente mostrar aquilo que o teu Estado tem de mais bonito. E dentro desse segmento turismo, esse mapeamento que nós fazemos, esses números, tentam dar luz a isso. Você tem um produto, entre aspas, chamado Sírio de Nazaré, que vem de um Estado de forma tão maravilhosa. 95% das pessoas que vêm aqui ao responder o questionário vão voltar, vão retornar. Agora, existem algumas lacunas que a gente mapeou também que precisam melhorar. As pessoas querem ter mais opção de lazer, as pessoas querem ter outros roteiros além deste que está sendo colocado, para você poder dinamizar e melhorar a nossa economia. O nosso povo precisa de oportunidades. E mais do que a nossa fé, essa festividade também é um grande aporte para a gente estar promovendo o desenvolvimento de todo o Estado. Eu, Berson, obrigada por conversar conosco. Lembrando, todo mundo, que toda quarta-feira a gente vai ter aqui um representante do Jazz que vai estar falando sobre turismo, alimentação, enfim, tudo o que envolve o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano. Marcos, é com você. As inscrições para a Feira de Artesanato do Sírio deste ano foram prorrogadas. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a feira acontece de 9 a 13 de outubro e as inscrições acontecem até amanhã nos polos do Sebrae de Belém e de Abaitetuba. 52 estandes ocuparão a Praça Valdemar Henrique em Belém. Os artesãos devem inscrever de dois a seis produtos. As inscrições serão avaliadas e a lista com os expositores selecionados será divulgada na próxima segunda-feira. As inscrições definitivas devem acontecer de 24 a 27 de setembro. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E para obter mais informações sobre as inscrições e sobre a feira, você pode ligar para o telefone 845-8164. E a exposição Sírios, com imagens e elementos que evidenciam a fé e a religiosidade dos paraenses, estará aberta ao público até o dia 31 de outubro na Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, em Icoraci. O acervo da exposição também conta com textos produzidos a partir da documentação de eventos e estudos sobre a história das imagens. E a entrada é franca. Nesta semana, uma das visitas oficiais da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi a um shopping no centro de Belém. Centenas de pessoas acompanharam a celebração. A missa foi presidida pelo padre Wittenberg Silva, da paróquia de São José. A celebração aconteceu na praça de eventos do shopping. Na chegada da imagem, devoção. Clientes e funcionários do shopping participaram. A visita é parte da programação oficial de peregrinações do Sírio de Nazaré. São espaços de evangelização. Momentos em que os devotos que acompanham o Sírio podem ficar próximos da imagem que peregrina pelas ruas de Belém durante as rumarias oficiais da quadra nazarena. E na próxima sexta-feira, o bispo auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, e a diretoria da festa conduzirão a imagem de Nossa Senhora de Nazaré aos internos dos presídios estaduais metropolitanos 2 e 3 em Marituba, na região metropolitana de Belém. Hoje, na terceira reportagem da série Ribeirinho Cidadão, você vai saber como foram os atendimentos na comunidade Barreiras, em Almerim. Confira na matéria especial de Caroline Guimarães e João Siqueira. Apesar de todas as dificuldades geográficas da região de Almerim, o projeto Ribeirinho Cidadão à busca da inclusão social chegou para as comunidades ribeirinhas. Aqui, na comunidade Barreiras, elas receberam benefícios assistenciais, atendimento judiciário, atendimento médico e assistência social. Nesta sala, são realizados os benefícios assistenciais, emissão de documentos, como a primeira via da carteira de identidade e também o cadastro único para programas do governo federal, como o Bolsa Família. Aqui, as pessoas preenchem o cadastro, fazem as fotos e tiram os documentos. O serviço é realizado em um único lugar e garante mais cidadania a todas essas pessoas que vêm de comunidades distantes. Nós sabemos que, principalmente aqui no nosso município, a demanda é muito grande, então as famílias têm muitas dificuldades de se deslocar daqui para ir para a cidade, porque muitas não têm condições financeiras. Então, nós, como sendo servidores, se habilitamos para tirar documentos dessas pessoas que não têm condições de ir lá no município e atender também com a parte da saúde, com a educação, com o meio ambiente, com assistentes sociais, com o conselho tutelar. Dona Antônia veio da comunidade São Francisco do Ananay, uma viagem de duas horas de barco até a comunidade Barreiras. Trouxe o filho Nanderson para tirar a identidade. Eu preciso do documento dele que no próximo ano já vou levar ele para o Almeirinha, né? E lá é preciso de toda uma documentação para ele entrar na escola, para ele estudar o ensino médio, né? Mas é muito preciso esse documento. Lógico que aqui é o mais fácil, né? Na Ribeirinha a gente tem que vir, aí a gente tira, então é o mais fácil para mim. Tirar o documento era um desejo antigo de Nanderson, mas a falta de condições financeiras da família não permitia. Primeiro, por causa que eu quero ter o meu documento, para me ser um cidadão. Eu me enterrar, meu corpo, que há muito tempo eu ia falar com a mamãe, eu quero ter uma identidade, identidade. Ela falou, não, não esquenta a cabeça, meu filho. Não, não vamos tirar. A identidade e o CPF também que eu estou precisando. Aí, por isso, a minha intenção em ter aqui hoje, que é para mim tirar. Dona Maria José, da comunidade de Santa Maria, viajou uma hora até Barreiras, trouxe a filha Ruth para tirar a carteira de identidade. Vim hoje aqui porque é uma oportunidade muito especial, né? Nem toda vez a gente tem essa oportunidade. Aí eu vim trazer minha filha para fazer a carteira de identidade, até porque a gente não sabe o dia da manhã. Aí, esse ano, eu espero que ela já esteja terminando aqui a oitava e ela está indo para o Merim, se Deus quiser ir lá. Ela vai precisar desses documentos. Aqui nesta sala acontece o atendimento judiciário. Advogados, juízes e funcionários de cartório realizam procedimentos que muitas vezes são simples, mas são de grande necessidade para esta região. Já visitamos a comunidade do Recreio. Essa comunidade de Barreiras é a segunda, a maior de todas. Mas em todos o que a gente vê, a união estável, reconhecimento judicial da união estável, muita retificação de registro ou de registro tardio de nascimento, né? Que é o principal e até para poder exercer os seus direitos. E muito problema de investigação de paternidade, reconhecimentos também, alguns voluntários de paternidade, que é o que a gente incentiva, né? Que os próprios pais reconheçam espontaneamente a paternidade e problemas de família. Esses são os principais problemas que a gente tem enfrentado aqui e encontrado. Dona Maria Madalena trouxe a mãe, Dona Sebastiana, para organizar os documentos e receber a aposentadoria que foi suspensa, porque Dona Sebastiana tinha três registros de nascimento com erros. Eu vim atrás de consertar um registro de nascimento da minha mãe, né? Estava meio errado e ela estava perdendo a aposentadoria dela por esse motivo, né? Quanto tempo faz que ela está perdendo? Olha, está com um ano e seis meses. Ela perdeu a aposentadoria dela e nunca mais recebeu. Para atender esses casos, o projeto conta com a parceria dos cartórios eleitoral e extrajudicial. O serviço de prioridade mesmo é o serviço de registro de nascimento de pessoas naturais. Principalmente o primeiro registro, né? De criança, né? E também emissão de segunda via, já vista que é a necessidade, né? Que as pessoas têm devido às grandes dificuldades que existem na região. Os serviços oferecidos aqui por esta equipe de profissionais são reconhecimento de paternidade, teste de DNA, acordos em geral, como desentendimentos entre vizinhos, por exemplo, regularização eleitoral, extravio, restauro e emissão de documentos, além do reconhecimento judicial da união estável. A gente meio que fez uma divisão. Um ficou com os reconhecimentos de união estável. Nas outras comunidades a gente teve mais. Hoje a gente está tendo um pouco mais. Vai ter mais em torno de 10 ou 15 reconhecimentos de uniões. A gente também tem muita retificação de registro do nascimento, porque às vezes a data foi errada, o nome da mãe, o sobrenome foi invertido, a ordem. A gente tem alguns procedimentos de reconhecimento tardio de paternidade, que é quando o pai não vai junto com a mãe reconhecer o filho e sai só no nome da mãe. Então, para não ter problema depois, o pai vem, reconhece e já fica lá registrado com o nome do pai também. Quando for tirar os documentos futuros, não vai mais ter nenhum problema. E amanhã na quarta reportagem nós vamos ver como uma equipe de profissionais, mudou a vida de 16 comunidades em apenas dois dias. Não perca. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho